Hahahaha Plotcast é bom Não deixa o cara Não deixa o cara Strike, pode ser? Bora Então bora Estão caindo no time do Stamets do Roger, tá bom Não falou de mim? É verdade Pô, o Arv também, pode ser Não, se você cair no time dele, desconecta Cair no time Cair no time Travou de novo Isso Isso Ah, o Skibitz já era Ah, me livrei, hein Olha lá que eu me livrei Olha o Betiu, te pegou Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai começar o MMM Ah, é 5 contra 4 Ah, tem Darth Vader Vai começar Confine o Objective Boa Não 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 Morre Tis Oh, o Tafado Porra Rai, porra Não 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 Opa! Boa! Fica aí, Trekk! Tocou um lag, cara! Tem uma pinga! Não é possível! Ai, mano! Tem um cadeiro na casa do lado do ar! Consegui! Boa! 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 Tão vindo daqueles no meio ali, gente! Ele perdeu nossa... Vou plantar de novo, hein! Kilo, Bennetton! Boa! Ai, Bennetton! Porra! Tava armando, Bennet! Tava, tava bom! Ai! Tava do meu lado, caralho! Morrido! Aham! Dá um... O trago! O trago! Nossa senhora! Tava muito gravado! Ai, Bennetton! Que bom! Eu vou pegar o meu lado aqui! Ai, ele quer sair daqui! Quando vou pegar! Hahahaha! Desculpa! Desculpa! Meu Deus do céu! Ah não, tu não me acerta que viado! Benetton ta plantando arma Linda! Fiquei de leste Tirei na casa Merda! Puta que pariu! Corredou no spawn, os caras no spawn Boa! Fui logo! Fui logo! Fui logo! Tá me clamando? Não! Não sei! Não, não, não! Não foi não! Ah é nossa! Matei! Fui logo! 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 Ele estava refusando e matou o inimigo Ele enviou a granada e me enviou ele Ele está refusando eu acho Ele está refusando Eu acho que nós perdemos o bravo Vamos lá Vamos lá Nós perdemos o bravo Vamos lá Vamos lá Cada um Não, deu Destrói Destrói os objetivos É rápido, vamos lá Nossa, quase acelerou Isso aí Nossa, uma aleluia Chegando Do carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho, eu saí no canto Porra Ah não, na hora que eu saí Caralho Ai que difícil Ah, na minha cara Caralho Boa Ah que lindo Olha aquele que enganado ali Ah de leste Boa Caralho Puja Boa Aum Aum Boa No Boa 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 No Boa Boa Será que é esquerda? Será que é sua esquerda? Cuidado! 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 ACHE! Opa! Opa! E aí E aí E aí A munição Pensa E aí E aí e aí no Ah não mas é top guarda Porra 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 Que isso? Granada lá não Fala Merda Acredito Granadinho lá gente Eu juro que tem dois caras pra salvar Eu e outro boot Ele salva o boot e ele me salva Cuidado aí Ah não é possui Não acerta Não acerta Porra 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 Ah não Bote cara Parado lá da frente Não ativa Não ativa mais Não dá uma granada Não dá uma granada Caramba É ali no chimi, não é? Não, não dá. Ah, outro aqui, sai. Ups, o que é velho? Onde está? Onde está? Onde está? Quero ver? Quer ver aqui essa? Pode ser um. o que é isso? 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 ele está no poço ali do nosso lado 2 minutos galera o que é isso? 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 os inimigos o que é isso? o que é isso? aaa não! de novo a gente matou porra não é possível Ah, maluco, caralho. Não, beleza. Que merda. Um minuto. Tô aceitado, vei. Ah, não. Na hora que eu vou... Não aparece o bote. Caralizado, caralho, caralho. Que pariu. Que pariu. Ah, o traga está subindo ali. Traga perto do B. Ah, meu Deus. Trinta-lhe eu vou matar agora. Ah, caralho. Ah, eu matei o traga junto. Vamos lá. Boa, velho. Procure o guarda. Pode, eu acho que ele tem gatilho. Pode. Ah, não. Que merda do seu coração. Porra, nem merou em mim. Boa. Ah, é, galera. Vamos lá. Muito mal. Está bem. É, galera. Falei bem. Ó, aí é, grande. Aí é bem. Você viu que eu desei do lado mesmo. Claro. ... ... ... ... O que é o objetivo? Eu não sei. Ele morre, porra? O que é isso? O que é isso? O que foi? Onde está não? Onde é mais um? Onde está? Você tem duas já mano? Vai lá, vai! Ah, vai! Eu estou fazendo o B! Eu estou fazendo o B! Ele passou pela alteração! Você viu? Ele passou pela alteração! Caramba! Ah, merda! É as duas! Que dificuldade! 10! Está no nosso lado galera! 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 Porra não é possível! Colocar o nosso lado! É o nosso lado! É o que eu estou fazendo! É o que eu estou fazendo! Eu vou recuperar e proteger! Tá bom! Eu peguei aqui! Vamos plantar as armas! Estou bem, ganha de ir, por favor. Oh, aralho, plantaram tudo bem. Porra! Você ia ter alguém. Muito bom! Tango abaixo! Ah, meu Deus! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não é possível! Corredor! Corredor principal do Spawn! Cuidado! Não! 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 A direita está roubada! A direita está roubada! A direita está roubada! A UAB está na linha! A bomba está implantada! Boa, bem! Os caras estão na linha! Os caras estão na linha! Não é possível! Granada! Ah, não deu! Caralho! 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 E olha que tem ele É galera, todo mundo pode ir só numa bomba, não tá indo? Atrás, atrás, dentro Ah, deus que vem essa porra esse estilo Ah, escondido ali o safado Roger, puta que pariu Eu não posso, eu não posso Secure ele, bravo! Ah, deu um saco Mete a função à direita, hein Boa, boa, vamos com outro Merda! Mais um, mais um, mais dois, mais três Não, não, não Puto traco Não há problema Ah, não deu, não deu, eu cair em cima ali Ah, não deu, não deu, eu cair em cima ali Secure o Tali Eu voltei e dei a ré, já era Deu a ré? Os bombos estão ampliados Secure o Tali Que isso? Que ruim aí! Ah não! Filho da puta puta de morte, cara! Porra, não é possível, cara! Os filhos não! Puta merda! Acontei lá, gente! Até morri! Que isso, cara! Porra! Não! 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 Ah, errei! Não! Ah, cadê? A bomba foi implantada! É direita, direita! Nossa! Ah! 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 Não! Ah! Vai defusar! Não defusasse! Ah! Não! Hoje, carai! Ah! Ah! Não! Ah! Não! 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 Galerinha, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Muito boa! Muito boa, time! Que maravilha! A facada nele Aí no cantinho mesmo Morre lá Ah não, põe grana mal Põe grana mal Tá, tentando jogar Pode ir para a frente, cara Ai, morre, cara Cadê isso? É, percebi a nossa É, morre Ficou um clássico até cá Mas, mas O benefício nunca viu Ah não, morre Puta que pariu Ah, não é possível, cara Asado caralho, morre Dois minutos, 40 Pega lá, vamos lá Puta que pariu 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 Opa 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 A gente tem um negro muito Opa A galera tá intenso em C Tá intenso em C Tá cheio de bot lá, galera Ah, mal, cara, eu tô de barra aqui, cara. Não, beleza. C, time, C, C, C. Não, 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 não. É a pressão dele, não tá dando. Ah, tem gente no cerco. Só que tá descendo o bot ali, só que tá descendo o bot. Não para, cara. O cara não para de nascer ali. Ah, maluco. Não tá acima, não tá acima. Granada, velho, granada, granada. Porra, eu adoro. Acho que fui eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, alguém perdi aí. Estou morrendo. Sai daqui. Nossa, tem uma granada lá dentro e ninguém morreu. Não, 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 não. Não. Você está avando ou não? Ah não Ah não, 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 não Vai, vai, vai Planta essa porra, não me salva não Planta essa merda Ah não Nossa, como é que o bote me matou Olha o crack cuidando da A O crack cuidando da A lá Morreu, morreu Não, vai lá, vai lá Está livre, está livre Está livre, está livre Morrendo sim Vai lá, vai lá Está livre Está livre Planta essa merda Planta essa merda Ah Ah não deu É É É É, está difícil É É Brincou, né Search e destrói Defenda os objetivos Sai ila Sim Trim ABER Sim B O que é isso? Porra que pariu? Opa! Não estamos vendo. O carro vai fingir. Ah meu deus, eu to com uma sorte O beleto, o que é isso? Eu pensei que tava lojão Você entrou dentro do carro e atirou nele Eu pensei que tava lojão É aqui Então o carro fazendo explode, ele não explode nos 3 cm da frente Boa Caralho, é só ficar ferido Boa 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 Caralho Não cuidava que essa bomba explode Boa Roger, muito boa Vou até nascer com a bucha Olha o bote Vem ai tem um bote Peguei Fui on free Caralho, caralho Puta Puta que pariu É isso ai gente Tô 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 Agora Tô 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 Bem no meio Tô 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 Tom Tô 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 Bote maldito Jogaram Não pode parar kkk Não pode parar kkk Avança Avaça Seu P*** Joginada direita Avaça Joginada direita Vai, gente! Ah, peraí isso! Tem uma escada aqui? No outro lado? Ah, não vi! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Montando C! Matei! Não pegou! Ah, nossa senhora! Aplanta C, merda! Tô sem munição! Ah, plantou as duas, mano! Caralho! Vai, vai, vai! É uma boa munição na hora, gente! Boa! Boa! Coisa em cinco! Agora não joga a fumação mais, gente! Não joga a proteger! Ah, tem cara atrás! Pode estar atrás de você! Do nosso lado! Trás, tua esquerda, Tracker! Fica aí, Rocha! Se morrer, me avisa! Ah, morri! Ah, que pariu! Se morrer, me avisa, Beneta! Ah, não! Morri! Guarde muito boa! Fica aí! Caralho! Peguei! Caralho! Muito bom! Poxa! Fica aí! Não, não me tira! Fica aí! Fica aí! Vou te dar uma, não... Povei duas, pode ir... Escondi as quatro pra não perder tão tempo! Tudo bem, mano! E aí 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 Ah não E aí E aí E aí E aí E aí Eu E aí Coração A munição está lá no trânsito, é! A munição de novo, caralho! Por cima do peixe sem balas, mano! Tá foda! Não vai lá agora, não vai lá agora! Ah, não é possível! Ah, não é possível! Ganha, 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 ganha! Direito, claro, primeiro o mapa, depois o outro. É, tinha um outro que tá dando tiro pra caralho! Engraçado isso! Caralho, conseguiu desarmar! Não morreu pra mim, rapaz, a granada! Não acredito, olha! Granada aí, Chissen! Granada aí, Chissen! Ah! Me cai, né? Caralho, tá aqui! Resobrado, já! Não morreu pra mim, rapaz, a granada? Caralho! Puta que eu fazia! Ele me deu em primeiro, mano! TARGET DOWN! Ai, ai! TARGET DOWN! De novo, mano! Puta merda! Oh, eu tô conseguindo ir lá longe! Não é muito! Caramba! Eu não consigo nem acertar! TARGET DOWN! É, culpa do anticoncepcional! Ah, eu tô conseguindo... o 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 a o 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